E salve rapaziada, beleza, tudo bem com vocês aí, tá ligado? Se não tá tudo bem, tô nem aí, eu tô trazendo vídeo pra vocês aqui, vídeo diferenciado Meu parceiro, vídeo na mestre, doidão, sala bugada mesmo, mas foda-se meu parceiro Cai aqui, viu no mundo do avião? Não viu ninguém, vem pra cá, mano Mano, é o seguinte, mano, eu tô querendo subir aqui na principal e eu chamei um amigo meu pra jogar comigo, Du Porque eu jogo solo, mas às vezes eu já prefiro jogar Du, porque eu queria falar com alguém, sabe? E essa babia aí tava disponível, aí eu mandei um papo no ouvido dela, ela veio comigo, tá ligado? E ela tá jogando comigo aí, pelo menos ela usa hack, esse nome de mulher aí, mas é um homem, pô Sabe aqueles homens safados que são nome de mulher pra ganhar like? É esse daí Infelizmente ele não ganha like, ele ganha o nosso quando a gente morre Mas é isso aí, pô, ele sabe o que eu tô falando no modelo assim Vai ver esse vídeo mais tarde, né, que ele vai bater, mas tudo bem Não, cara, a parada é a seguinte, eu tô querendo subir Lógico O foco aqui é pegar 4 mil pontos E se eu pegar, eu vou estar mostrando pra vocês aí A minha trajetória tá saindo nesses vídeos aqui A sala tá bugando, no caso, né Às vezes ela buga uma por dia, raramente, tá ligado? Não dá certo, às vezes, até dá uma merda, tu perde ponto e é isso aí Mas isso é do jogo, amigo, isso é do jogo Acontece Toda vez que você vai ganhar ponto Tem hora que tu vai perder E... Já não tô nem com a tua vida, tá ligado? Pegar um capacete 2 aqui Essas minas aqui Essa nova atualização ficou, sei lá, ficou estranha Pra quem tá muito acostumado na antiga Essa atualização caiu ontem E... Muito estranha que... Algumas pessoas pararam de jogar Por conta do jeito que tá o Rebutons aí e tal Tudo estranho Aí a galera foi parando de jogar Porra disso, né Eu pensei que numa nova atualização A Garena ia diminuir o hack Ela ia ajeitar o jogo Tirar alguns bobs Mas não A porra da Garena Pega essa porra Coloca as coisas da casual tudo aqui Acho que a parte da ranqueada parece casual Pessoal não querendo nem jogar Free Fire direito É, né Hack toma aí Foda-se Ai, caramba Que jogo, meu Eu passei no jogo cada vez Quando que, ó Como eu disse, né Qualquer tempo desse Ela vai acabar fazendo Um campeonato de hack Pra ver Qual é o melhor hack do Brasil Porque banir o hack Ela é um banho, né Infelizmente ela não vê meus vídeos Porque senão Ela é a proibida do YouTube Fora tudo isso, cara Eu vou tá jogando meu jogo aqui E quanto mais hack O mapa fica mais limpo Mais rápido E se tu não topar ele no início Topar ele no início Acabou com o teu jogo Meu parceiro Agora se tu não achar ele no início Achar ele no final Veja pelo lado bom Ele já limpou o mapa pra você Você tá de boa Vai ganhar ponto Pra ocorrer que o hack limpou o mapa Agora se ele chegar a te matar no começo Volta pro lobby, amigo Volta pro lobby Começa outro Morre pra hacker de novo E instala o Free Fire Vai jogar Minecraft Mano, Minecraft é muito bom Eu instalava um pouco Não, mas na moral Tá luteando aqui Márias Elétricas Onde não caiu em ninguém Deixa eu pegar 40 aqui Tava precisando Márias Elétricas Onde não caiu em ninguém Eu vou tá suave, né Pessoal morrendo aí 33 vivos Vira safe Tudo bem Continuo morrendo Quanto mais morte melhor, né Pra quem quer subir Lógico também Só no jogo Porque Na vida real A criança tá de pequeno Onde eu moro Não é assim Então Tão morrendo 25 vivo Tudo bem Gabi tá por ali A gente nem saiu daqui Já tem 25 caravio Salabou Vou pegar essa Ferrari aqui E vou tentando pegar Uma posição boa Ali do meio de safe Só esperar a minha prostituta Vem aqui Essa gabi safada Ela me tá levando ela Pro motel Com esse carrinho preto Que ela só me ferrada Essa safada É Bora, babi Bora pro motel Bora, vem, vem Aproveita, vem, vem Carcequinha de chope Aí, safada Bora pro motel, babi Para aqui nessa casa Logo Ver se eu achou Um bom kit A mais Ou sei lá Quero alguma coisa boa Chegou de CMG Eu tava precisando Kitzinho Tudo bem As partidas Assim Que eu gosto Faz bem É bom Matapult Às vezes E eu prefiro Olha a bugosa Porra E aí Cadê o botão de entrar Garena Fica isso Pelo menos Isso Na tua vida Tu faz Tá luteando Com o carro Por aqui Né Já no seu otário Babizinha aqui Dando a tua compresse Tipo um motel Tá luteando Só de boas Mais um kit Tudo bem Quero Aceito E eu vou tentar Tentrando Trazer uns vídeos Aí semanais Pelo menos Um por semana Porque eu Tô muito devagar Com os vídeos Aí Meio que Com preguiça De fazer Também não é tanta Preguiça assim Mas Te acho que não dá certo Tu Tava a partir da boi Tu não grava Quando tu grava Tu morre Isso acontece Pô Eu pensei que eu fui No canal de Free Fire Eu ia bombar logo Do nada No primeiro vídeo Eu Que eu ia Sei lá Cara Que isso é fácil Esse tempo Tá caindo Muita notificação No meu celular E atrapalha Às vezes eu jogar Na que eu tô gravando Porque Eu me inscrevo no canal Dos caras aí E eu ativo A notificaçãozinha Sabe Aquela famosa Troca de inscritos Vai ficar caindo A notificaçãozinha direto Aí Pra quem ia usar dados Aí Fica complicado É mas É mas É a vida É a vida De ser pobre Com dados Garena Bem que poderia Colocar um Sei lá Da internet de graça De pegar Free Fire A menos isso Na caridade Na humildade Garena Bem que poderia Ser humilde Assim Também Dar a calça Angelical Pô De graça Como ela vai fazer Daqui com o tempo Eu vou tá lá Pra pegar essa calça Eu vou tá lá Vou tentar pegar Minha prostituta Aqui Vagabundo Tá rebelde Agora é hora De ir pro motel Bora lá Só de Ferrari Sabagar Ponda anda Safada Essa babia Papadora de kill Também Mas tudo bem É humilde O jogador Parar que Desse que venceu Até logo E vou logo Entrar pro quartinho Esperar ela Vem comigo Vem babia Vem babia Tá safada Vem Quartinho 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 Vem Quartinho Esse negócio Do quarto slot Da Karina Ficou bom Ficou Ficou da hora No personagem Só acho que era Pra ela dar O aloque de graça Também Quem concorda Comigo aí Mano Que dizer aí Nos comentários Que concorda Pô Quem sabe Ela não olha Meus vídeos Meus comentários E assim Ser horrível Também Tá ligado Falando em comentários Aí Meu parceiro Que isso Tu tá assistindo Esse vídeo Aqui Tá assistindo Minha Não pulou Nada Tá ouvindo As merdas Que eu tô Falando Aí Pra coitada Da babia Tá arjando Ruim Não Tá assistindo Até aqui Sem pular Nada Sem pular Nada Vai lá Deixa aquele Comentário Tá ligado Tá ligado Pra eu saber Que tu tá Assistindo Pra fazer O vídeo Pelo menos Pra ti Entendeu Seu lindo Beijo no bumbum Mano Essa mistura Se não me persegue Duda Olha só Cai Engraçada Cai Agora Pra vinheta Compartir Essa safada Deitor Eu sei Que ela Tá querendo Eu sei Babi Só Te mandando Deitar Junta Aí Essa safada Safada Ai mano Pois é Olha esse vídeo Se inspira Nisso Tá ligado Apesar da minha Safada Bugada Mas Vocês vão Tá jogando Aí Com a de Vocês Não bugar Então No caso Que vai Ter 30 40 Vivo Pega Uma arma De rush Aí Uma arma De longa Distância Tá ligado Pega Uma Gureta Dessa Daí Onde Seja Meio De safe Segura Pô Fica Aí Tá ligado Ninguém vai Te incomodar Aí Fica De boa Enquanto Pessoal Morta Tá aí Tá ligado Gostar De jogar Sozinho Coloca Um squad Seja Bom Pega Um squad Seja Aleatório Geralmente Quem tá Jogando Aleatório Tá se dando Bem Porque Tá caindo Com o hack Aí o hack Limpa O mapa E tu Perde a Comba Mas Tá indo Bem Pra você Pois é Pega Um squad De teus Amigos Aí E Coloca Eles tudo Numa Aguareta Contigo Tá ligado E não Deixa Ninguém Encostar Na É o Bumbum De você Não Deixa Ninguém Chega Perto Tá ligado Chega Perto Meu parceiro Taca de bala Porque o cara Pode dar De lança A cruz boa E vai Dar Aquele B.O. Então Tu vê Um game Atira Tá ligado Foda-se Mete bala No rabo No rabo Dele Melhor Na Dele Na Dele De Vocês Eu Falo Assim Pra Vocês Meter Bala Parceiro É Porque É Pra Tu Dar Dano Tá ligado Pra Tu Encher O rabo Dele De Bala E Dar Aquele Dano De Maroco Sefe Bugada É Isso Aí Cara Olha Aí Ó Quise Vivo Cai Boots Mas Se Os Caras Os Boots Já Tirarem Muito Tu Chegar Morrer Tu Perde Ponto 100 Quil Assim Top 15 Então De Ponto Que Eu Tenho Tu Perde Ponto Meu Parceiro Então Quem Tá Não Pegou Mestre Tá Tentando Subir Devagar Naquele Pique Dá Pra Segurar E Trocar Só No Top 10 Entendeu Eu Tô Prefim Também Trocar No Top 10 Aqui Pra Evitar Bastante De Perder Ponto Tá Ligado Porque O Bagulho É Quem Joga Bem E Quem É Booty Também E Quem Não Tem Paz Vocês Estão Assistindo Fica No Comentário Deixe Um Comentário Pra Me Tá Lendo Porque Eu Fico Lendo Todos Os Comentários De Vocês Eu Sei Que Muitos Mandam Beijo Pra Mim Porque Eu sou lindo E Eu agradeço Pela Consideração De Vocês E Um bom Gosto Porque Eu Sou Muito Dois Caras Vivos Que Delícia Que Delícia Tô Postando Um Pouco Vídeo Porque Disse Motivante Mas Tô Postando Um Pouco Hoje Também Tem Uns Caras Vivos Nossa Passeira Babi Já Tá De Hoje Ali Observa Por Aqui Não Tem Ninguém Caiu Negócio Do Youtube Aqui Pra Atrapalhar Né Tá Caindo Bastante Aqui Na Minha Tela De Ves Que Atrapalha No Vivos Mas É Isso Né Eu Falei Dei Minha Palavra Lá Eu I 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 é uma boa opção aconselha de fazer isso também quem tem uma experiência de jogo também não gosta de ficar circulando para de cara assim pega uma guarita falando de casa até se fechar para ter uma noção não sei se vai tá ela tá ali eu vou pegar o meio dela na maior sua habilidade tô de carro mas até pouco o cara vir dar de você roxar e tal mas eu tô jogando por filha eu vou fazer umas partidas de filha mas por enquanto eu tô fazendo é de boiá eu quero minha primeira do dia preciso e necessito do boiá até porque eu ganho bem ponto no cuir com a patria aqui pessoal do licor é que só quer ficar deve querer para cá para o coitado coitada dela então ficar por aqui observando oito oito vivo oito vivo oito oito vivo tá suave meu parceiro tá bom e por enquanto ninguém caiu tua notificação aqui ó tá ligado é assim é assim minha vida tá ligado fica com essas notificações aí eu só fico falando tá ligado não sei porque deve ser costume tá ninguém oito vivo oito meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus eu vou ter que pariu doidão e ninguém é esse cara é quando o cara campera é desse jeito aí parece que tu não vê ninguém e quanto menos espera aparece alguém te mata e morre eu acho que é um drop ali eu vou lá buscar sai Bob da frente caramba sai desgraça tem que tratar a mulher dá mais essas uma que se tem que fazer festa de homem aí tá ligado tá ligado tá ligado meu Deus do céu pambam lógico uma boa boa quero essa cruzboa também mas eu não peguei treta de cima essa hora de eu brilhar meu parceiro essa hora de eu brilhar tá vendo uma trita dessa vai em cima para pegar o cara a minha parceiro para pegar o cara me abaixar o primeiro para você ver tomou sua panela só panela tem que colocar a mira quebrar sigilo quebra-se não tô errando um pouco meu útil atualização tigreta sala para as que tá estranho até mesmo hoje eu devo deitar o primeiro e tem caiu em pé não entendi nada finalizei tem lá eu não passei pelo lógico para ajudar a babi aqui faz ela morre é mas eu vou só olhar por enquanto matou tudo bem a vida das guarda meu parceiro falou que tudo coisa que eu não tenho mulher germada para ver se eu acho um gel aqui não tem o que eu quero quero gel tem o que eu quero nada eu vou atrás de cara daqui agora agora só é nós uma do e um coitado sozinho bom então essa é do boiá meu parceiro essa é do boiá e quem já tá assistindo até aqui mano já parece que deixa o like aí tá ligado porque até se você não deixar teu dedo vai cair não é né praga mano né assim mesmo tá ligado eu vou primeiro ele tentar finalizar engraçado chegou e colocou o gelo vai tomar bala toma bala meu parceiro toma bala vou quebrar aquele gelo ali eu tô apanhando o meu último treinando três dedos acontecem tem capa no de novo e a bim a torre do estilo fraco eu vou matar esse tipo na catana porque eu sou doido tá ligado eu devo vir para matar o cara na catana mas ela é meio safada ela não vai querer matar na catana então tá sentindo até aqui mano deixa o like aí se inscreve na porta do canal porque tu já sabe eu vou na tua casa feito se inscrever tá ligado e se inscrever aí e tomo junto é nóis da univa de essa alimentação bala da de óleo eu tô apanhando do meu hud esse cara é muito bonito ele vai querer ruxar avião safada tô olhando ele vem cá vem eu matei o capa tão famoso a parma também do outro vídeo mas vou matar seu otário esse cara que tá atrapalhando meu olhar relaxa calma não atira na babi não fere a babi não fere a babi desgraçada tu vai tomar agora meu filho minha mulher minha mulher já opa tu vai tomar seu cara tu vai tomar aquele tá com granada aí toma filha da mãe e colocou gelo safado meu bebe deu um tirinho nem para mim aí eu vou chegar com catana eu ia tá na mão ali otário colocou um gelo ali tomou tomou opa catanudo mano é isso aí mano tá ligado assistiu até aqui beijo novo bom tá ligado forte abraço novo bom também tomo junto beijo aí no bumbum falou